Bom, eu sou o Leandro e vou passar um pouquinho do que eu sei pra vocês. Bom, eu sou o Leandro e vou passar um pouquinho do que eu sei. Bom, eu sou o Leandro e vou passar um pouquinho do que eu sei. Bom, eu sou o Leandro e vou passar um pouquinho do que eu sei. Bom, eu sou o Leandro e vou passar um pouquinho do que eu sei.